Cumprimento todas as pessoas que nos acompanham, Vossa Excelência, Senhor Presidente, os colegas presentes na casa, os funcionários. Bem, nós acabamos de votar um projeto que, se implementado, vai possibilitar melhora na comunicação, sobretudo das pessoas mais simples, que vivem nas áreas mais longínquas, pelo preparo do Estado para a recepção da tecnologia 5G. Então, considero que é um passo importante que foi dado pela Casa neste momento. E agora, estamos apreciando o projeto 786 de 2021, que é um projeto que autoriza o Poder Executivo a realizar operações de empréstimos da ordem de praticamente 1 bilhão de dólares. Desde que nós tomamos posse, em 2019, muitos foram os projetos em que o Poder Executivo requereu autorização para tomar empréstimos nacionais e internacionais. Esta Casa já autorizou empréstimos na Casa dos Bilhões. O último foi de 5 bilhões, também para tratar de infraestrutura, locomoção. Eu venho votando contrariamente à autorização a esses empréstimos, por entender que são autorizações amplas e genéricas demais, também por entender que poucas satisfações são dadas a esta Casa, depois das autorizações concedidas e, infelizmente, nós não conseguimos ver as obras terminadas no Estado de São Paulo. Lembro bem que o primeiro projeto solicitando autorização para tomada de empréstimo nacional e internacional tinha, por fim, obras de recuperação do Rio Tietê e a construção de um piscinão na região do ABC. Essas obras não estão finalizadas. O colega de bancada esteve lá no ABC, fotografou, filmou. A Casa já autorizou empréstimo há praticamente três anos. Eu sei que houve pandemia, eu sei que há dificuldades. Porém, não me parece prudente que o Poder Legislativo autorize o Poder Executivo a endividar o Estado, em especial num ano pré-eleitoral, quando os empréstimos anteriormente autorizados não vêm sendo detalhados a esta Casa. Obras de emergência que foram a justificativa para autorização de empréstimos anteriores não estão sequer iniciadas. Então, é imprudente seguir autorizando a tomada de empréstimos de maneira sucessiva, sem esse retorno para o Poder Legislativo. Este projeto, em especial, colegas, ele visa aquisição de trens, de estrutura, para alongar as linhas do metrô. Por óbvio, a finalidade é nobre. Mas eu não consigo compreender como um governo que não consegue terminar a linha 17, a tão sonhada linha ouro do metrô, linha esta anunciada para estar pronta antes da Copa. Um governo que não consegue terminar uma obra, que já está há anos iniciada, tem coragem de pedir autorização para mais um empréstimo, sob o argumento que tem que melhorar o transporte. E ainda construir o discurso injusto de que o colega aqui que votar contrariamente está contra o povo. Não. Quem votar contrariamente a empréstimos, a endividamento do Estado, por falta de clareza na aplicação dos recursos, por abandono de obras, está trabalhando a favor do povo. Eu convido cada um dos deputados aqui do plenário a ir até a área dessa linha 17, levaria o metrô ali para a estação de Congonhas, e constatar pilares enormes, gigantescos, abandonados. Pior do que ter o dinheiro, obter o empréstimo e não fazer a obra, é iniciar a obra e abandonar. Eu oficiei as pastas competentes para entender o que estava acontecendo. As respostas são sempre as mesmas. Houve embargo da obra, concorrentes judicializaram, o problema agora é do Poder Judiciário. Essa desculpa é muito simples, simples, simplória. Se se inicia uma obra, se se lança uma licitação, é necessário cuidar para que a proposta selecionada, a proposta aprovada, seja coerente com a realidade. Porque são muitos os casos das propostas mais baixas serem as aprovadas, com argumento de economia, porém a obra se inicia, são feitos aditivos, ou seja, contratos, para aumentar o valor do pagamento, e aí a concorrente que foi prejudicada entra na Justiça para questionar. E as obras param, mas aí o dinheiro já foi liberado. Cinco bilhões foram recentemente autorizados para a mobilidade. Agora mais um bilhão de dólares. O Poder Executivo de autorização já tramita na Casa a lei orçamentária, prevendo mais cinco bilhões. E eu não consigo ver, e não digo aqui como deputada, não é uma questão partidária eleitoral ou eleitoreira, digo como cidadã do Estado de São Paulo, eu não consigo ver uma obra finalizada. Então, eu vou pedir verificação de votação, já digo aqui com honestidade. Eu vou ficar em obstrução até que o governo tenha quórum e vou votar contrariamente a este empréstimo. Como sempre, eu respeito os membros da minha bancada, eu acredito que democracia é isso. Exerço a minha liderança estudando os projetos, detalhando os projetos, debatendo com os colegas, buscando informações, mas jamais impondo as minhas posições, a minha visão de mundo a quem quer que seja. Mas, se alguém quiser uma orientação que eu considero responsável em todos os sentidos, sou ponto de vista fiscal, sou ponto de vista social, sou ponto de vista da responsabilidade pública mesmo, a minha orientação é que se mantenham em oposição e que votem não a este empréstimo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado.